Oi, eu sou o Digital e tenho uma ótima notícia. O Brasil deu mais um importante passo para a evolução digital. Brasília e São Paulo já desligaram o sinal de TV analógico. Daqui a pouco outras cidades vão fazer o mesmo. Pode ser o caso da sua. Por isso, fique de olho e prepare a sua TV. Com o sinal digital, você tem mais qualidade de som e imagem. E em breve, também vai ter uma internet móvel mais veloz. Acesse sejadigital.com.br E fique ligado, mais evolução vem por aí. Seja Digital! E se inscreva no canal!